Gente, eu só há tanto tempo falando que você antecipa as compras de Natal, você deixou tudo pra cima da hora. Oh, meu Deus do céu, é coisa de brasileiro, né, Angélica? Sem problema não, o camisódromo tá te esperando todos esses dias, pode vir. Aqui é bom que você compra rapidinho tudo pra todo mundo, tá? Mínimo de seis peças, mas são peças variadas pra você aproveitar o preço já tá caro. Então você pode levar calça, bermuda, camisa, pode fazer aí um coordenado total, como também pode aproveitar pra renovar o guarda-roupa e entrar em 2002, bonito. Aqui, olha, camisa, essa por exemplo? Algodão com poliéster, 12 cores dela, olha, fácil de passar, camisa pro dia-a-dia, 12 reais no atacado. Barato demais, aqui é de modal. Modal, só esse modelo, 18 cores, 22 no atacado, microfibra maquinetada, 12 cores só nesse modelo. Olha, tem mais. Microfibra, microfibra, modal, microfibra lisa, modal. Tudo 22 reais. Qualquer peça, 22 reais no atacado. Agora aqui, olha, manga curta, microfibra. Curta, microfibra modal, microfibra maquinetada, microfibra lisa, 25 reais. É muito barato, né, gente? Microfibra fio tinto, 25 também. E tem as calças pelo mesmo preço? Microfibra fio tinto, microfibra lisa, cada uma com as suas cores. Calça, tá? Algodão, ságio, apelastano, olha o conforto dessa calça. Qualquer peça, 25 reais. Olha, não dá pra perder, não. Ela vai estar esperando todos os dias o endereço? A rua Maria Marculina, 755, telefone 3311 8600. Todos os cartões de crédito nós aceitamos. E cores lindas esperando por você aqui no Camisódromo. Vem pro Camisódromo, vem.